Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire e notícias, né, mano? Hoje é dia 10 do 10, mano, faltando apenas dois dias aí para o Dia das Crianças e os eventos aqui do Free Fire estão chegando, bombando com tudo, mano. Ontem chegou aquele evento lá, né, e vocês não viram o vídeo, vai estar lá no cardzinho lá, então vai lá e assiste, que eu não esqueci qual foi o evento que chegou. Mas vamos entrar aqui, galera, deixa eu entrar aqui. Vamos ver o que que tem de novidade pra hoje, dia 10 de outubro. Agora são por volta de 1 hora da manhã, mais ou menos o horário que eu tô gravando esse vídeo. Tava em live, inclusive, cara, o endereço da live tá passando aqui embaixo, aqui, ó, na Twitch, tá, galera? Tô na Twitch! Passa lá, se inscreve lá, me segue lá também, pra você tá acompanhando as lives aí, beleza? Então, galera, chegou esse evento aí, que é o evento da Recarga Shiba Feliz, mano. Deixa eu tirar minha webcam aqui pra gente poder ver aqui certinho, aqui, ó, prontinho, aqui, ó. Recarga Shiba Feliz vai ser de hoje até o dia 3, mano. Então, só 3 diazinhos aí, 3 dias, ó, 3 dias pra você pegar aí essa skinzinha aqui, ó, do pet. Skin do pet não, é skin, né, mano, do gelo do pet. Recarregando de 500 diamantes, você vai pegar essa parede de gel Shiba Feliz, mano. Muito da hora, né, bonitinho, mano. E ainda ganha 3 caixas do dia das crianças, podendo pegar aí até, mas quem sabe, né, mano, poder pegar aqui, ó, o bichinho aqui, ó, o legozinho, que a gente chama de lego, mas não é lego, né? Que é a caixinha onde pode vir aí o... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome desse bagulho aí, velho. Eita, mano. É, o Pinóquiozinho, não. O tijolinho, exatamente, mano. É a skin do tijolinho. Então, galera, esse aqui é o evento da recarga do Shiba, que chegou, né, ontem terminou aquele outro evento da recarga, que tava dando... Ah, esqueci também, mano. Eita, minha memória tá uma bosta. Mas vamos que bora. Vamos lá. E outra coisa que eu quero falar pra vocês também, mano, é a chegada do novo diamante royale, que é o pacote Yukai Tahima. Tahima? Tayuma? Sei lá, Tahima, né? Pela tradução, seria Tahima. Mas tá aqui, o pacote Yukai Tahima. A partir de hoje, dia 10 do 10, chegou aqui do diamante royale. A animação dela até que é bacana, hein, cara? Olha. Tá ligado que ela... Ó, vocês viram, mano, a animação que da hora. Vamos ver de novo aqui. Deixa eu ver como é que eu faço pra ver de novo. Ih, só se eu entrar aqui. Vamos ver aqui de novo. Se liga na animação, mano. Ó, a cabeça vem voando, ó. Vem, vem, vem. Aí, entra. Da hora, né, velho? Bonita. Eu achei bonita, mano, essa skin, ó. Feminina. Bem da hora. O cabelo com o efeito que balança. Esses fogozinhos saindo aqui, ó. Essa caveirinha aqui atrás. Mano, que skin bonita, velho. Tá aí, uma skin feminina que eu achei bonita. Apesar que tem muita gente que não achou bonita por causa disso aqui. Mas a Sarah de Lima tá aí, inclusive, comentou sobre isso aqui. Ela não achou bonito, mas eu achei muito bonita, velho. Da hora. Sério mesmo, ó. Aqui, ó. A parte de cima. Esconde o colegio. Só a camisa. A parte da calça. A calça eu achei mais bacana, porque ela... Porque a calça, ela balança. Entendeu também? Dá de usar com altas combinações bacanas. O sapatozinho, né? O cabelo. Diferente das outras disposições das skins. O cabelo normalmente vem aqui em cima, né? Agora vem aqui embaixo. Ó, que diferente. E ficou muito bonito mesmo, cara. Essa skin. E a maquiagem também, né? Porque agora no Free Fire também tem as skins de maquiagem. Tá? Achei da hora. E só a maquiagem também esconde. Esconde também capacete, cara. Então você pode usar só ela. Se eu tiver algum cabelo mais interessante pra usar, dá de usar também, né? E os luzes do destino que tá aqui. E o evento também muito bacana que tá agora. Que talvez você não esteja sabendo como que funciona. É o log para ganhar. Como é que funciona? Talvez você só passou pelo banner e não se atentou como é que funciona isso aqui, mano. Isso aqui são as skins, tá? Vamos clicar aqui em mais info. Ainda não tá aparecendo aqui. No horário que eu tô gravando agora, que é por volta de meia-noite, uma hora por aí. Ainda não tem o banner aqui que explica certinho, tá? Log para ganhar. Só fala isso aqui, ó. Log para ganhar. Escolher um em oito. Dia onze até o dia doze, tá? Você vai poder escolher. Você vai poder escolher. Então só a partir de amanhã que você vai poder escolher um desses aqui. Só que isso aqui, pelo que eu vi, o meu amigo Snatch, ele falou que isso aqui vai ser as skins e não vai ser os pets, tá? Mas hoje você pode coletar dois tickets de Arma Royale, tá? Lembrando também que o Arma Royale tá faltando cinco dias pra acabar, cara. Então se você quiser guardar esses tickets aqui, caso você não tenha gostado do Arma Royale que tá lá e quiser esperar aí o Arma Royale da XM8, que foi a que eu falei que talvez venha aí no próximo Arma Royale, tá? Então é... Cara, é bom você aguardar aí, né? Guarda esses dois aqui. Já é uma chance é mais você pegar a XM8, que tá muito da hora também. Isso aqui, segundo o Snatch, é as skins. Faz sentido, mano, porque aqui é a skin do Pet Raposa, do Lontreta, do Shiba, do Cachorrinho lá, do Dogzinho, né? Do Gatinho, da Pantera, do Panda e da Fênix, beleza? E hoje a gente pode coletar esses dois tickets de Arma. Lembrando, esses dois tickets aqui também, ele não tem tempo, tá? Diferente daqueles outros que a Garena sempre manda, ela manda com tempo. Esse aqui não tem tempo, esse aqui você pode guardar, deixar aí pra quando você vier algum Arma Royale, caso você queira, caso você já tenha pego essas atuais, né? Colete os ursinhos, tá? Lembrando que só a partir do dia 13 que vai ter o ursinho do coração, o ursinho de coração, tá? O ursinho rosa, o de goma, a gente ainda pode coletar até o dia 13 também, eliminando os oponentes, tá? Aqui, eu já tô aqui, ó, eu tô coletando, não tô trocando nada nessa minha conta, tô pegando tudo, já tô com 80. Tá? Logo mais às 4 horas da manhã eu entro de novo aqui, elimino meus 20 oponentes pra pegar mais 20. E vou juntar tudo que eu quero ver se vai dar de zerar essa loja com todos os tokens, tá? Eu acho que não dá, cara, porque a Garena ela não colocaria pra você zerar tudo pegando os tokens, tá? Então eu acho que provavelmente aqui na troca só vai dar de pegar as duas skins, tá? E a mochilazinha e essas outras coisinhas. Esses tickets aqui eu acho que não vai dar de pegar por conta da quantidade de tokens que você tem que pegar aqui, né? Fica a dica aí, se você tá querendo pegar as duas skins, mano, não gasta aqui, cara. Se você gasta aqui, eu acredito que não vai dar de você pegar as duas skins, beleza? Fica a dica. Vamos mais aqui. Por enquanto, eu acho que é só isso. Vamos dar uma olhada aqui no sorte royale e ver de novo aqui o que que veio, ó. Vê o pacote de diamante royale. O escolha royale ainda tá aqui por 9 diamantes, né? Que inicia em 9 diamantes e vai subindo os preços, né? Você pode ver que vai 9, 29, 59, 99 e vai embora, mano. Pra você pegar aqui a skin aqui principal, que é essa aqui, que é a skin, o pacote rainha do box, beleza? E o arma royale, tá? A próxima arma royale, faltam 5 dias para chegar. Como eu disse, os tickets que a gente acabou de ganhar ali, ele não é... Ele não tem tempo pra esperar, tá? Tem uns tickets que vem com tempo, 24 horas, 72 horas, 3 dias. Esse aqui não tem tempo, isso aqui você pode guardar, beleza? Então tá aqui. Por enquanto, tem MP5 e faltam 5 dias pra chegar aí o novo arma royale. E o que eu falei da XM8, cara, eu errei. Não é arma royale, mano. Vai ser incubadora, tá? Ó, faltam 4 dias pra chegar a incubadora da XM8. Se eu não me engano, eu acho que é a terceira incubadora de arma, né? Teve a incubadora da P40, a incubadora da M10-14, a incubadora da SCAR. Eu acho que é SCAR. Não, FAMAS, eu acho que foi. Não sei. Eu acho que deve ser a terceira ou a quarta incubadora de armas. Comenta aqui embaixo se você lembra quais são e as ordens. Comenta aí que eu vou estar dando a meia aí no coraçãozinho. E quem sabe aí a gente pode estar... Deixa seu ID também, deixa seu ID pra gente jogar aí na live. Que agora eu tô fazendo live, beleza? Então é isso aí, galera. Por enquanto, é só esse o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Quem sabe aí às 4 horas da manhã chegando mais novidade. A gente volta aqui e vem trazer aqui pra vocês em primeira mão. Então se inscreve aí e ativa a notificação pra você não perder. E se possível, o link da Twitch tá aqui na descrição. Passa lá, me segue lá também. Dá um curtir na minha página lá. Que a gente tá fazendo live todo dia. Eu voltei a fazer live agora todo dia. A partir das 8 horas da noite. A gente tá entrando em live e vai jogando aí até a hora que enjoa. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó... Fui! Fui!